O Agro Batida agora tem o prazer de apresentar a belíssima potra Lady Ronald A1. A Lady Ronald, uma potra turdilha, filho direto do grande garanhão Shade Shake. Shade Shake, que é um filho direto do sensacional produtor Shade Liu. O Shade Liu, que é o melhor avô da história do Quarto Emília no Brasil pelo ranking geral das estatísticas. Shade Liu também, que foi por muito tempo o líder geral das estatísticas como pai. Shade Liu, pai de inúmeros produtores como El Shade Zorreiro, Shade King Times, EF Shade Shine e muito mais. O Shade Shake é filho também de uma matriz filha do grande Doc Silverlu, que é o Doc Silverlu, é o pai do sensacional Silver Doc e irmão dos grandes produtores Doc Bingo e Docs Bap H. Na linha materna, ela é filha de uma matriz Mission Ronald, que é a genética de Berai Ken, em mãe Ronald A.R. Berai Ken, que foi um grande produtor de diversas modalidades, incluindo a nossa vaquejada. Na linha materna, ainda encontramos a linhagem do grande Finca Maite.